Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de galvão Você lembra, lembra, eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda se você me calçar que eu aqueço frio Seus pés talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda se vivo, se você quiser Basta você me calçar que eu aqueço frio Seus pés Seus pés Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente